O outro... Ele tá menos 50... Quanto? Não! Despera o laranja! Não! Estou no meio do bombe, como será que eles não tem medo? Estou no meio do bombe, como será que eles não tem medo? Estou no meio do bombe... Estou no meio do bombe... Eu não tenho medo... Que você tá indo para a ver, mano? Alá Wack-Vá! Vá 끊ou! Mãe e fuga! Vá que era isso aí?! A ver... A ver... Hoi, eu não vou vir aqui! Deus do jogo, rapaz Pega o pra mim, dropa o pra mim Não vai pegar bosta nenhuma, não Ai, caralho, velho Não, 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 não Mas isso não, patrão What the fuck, velho Eu errei, ele foi pra lá Não, 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 não Para, 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 para Vou se matar, patrão, foda-se Que porra acabou de acontecer aqui, velho Não, eu fico imaginando, tipo Os caras que trabalham na Riot Tudo sentavam numa mesa, assim, tá ligado? Eles tudo sentavam numa mesa Pra decidir que jeito eles vão estragar o jogo, tá ligado? Não, que jeito que a gente fode mais o jogo ainda Aí deve ter um mongoloide, que tava assim, ó Eu sei, por que que a gente não coloca um malho congelado de runa? Aí eles falaram, oh, é verdade, velho Vamos colocar um malho congelado de runa, mano Tomaram o cu, viu, mano? Chega aqui, ó Fica na miúda Fica na miúda, eu chamo essa posição aqui de bolts É o bolts que usa essa merda aqui Só ele usa Pelo jeito ele... Essa posição aqui eu chamo de bolts Porque só o bolts usa essa posição E agora Eu vou matar o inimigo que está... Bomba liga! Bomba liga Que... Tomar no seu cu, rapaz Porra Que é monodedo mesmo, fi Não é... Não é ficar... Apertando com um doente, ok? Foda-se MEU DEUS DO CEU BALS BALS NÃO Sai da live do Pimp Pra ver um cara que joga de Riven Joga com outro champ, please Peraí, peraí Sua torre foi destruída Foda-se 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 merda palacio oh velho boludo cala a boca boludo sua cola merda cola errada eu nunca mais vou ligar minha c**** Alex oi oi olha pra mim da zoom em mim só isso na verdade então eu não errei o pior é que eu não fui pra fossa oi oi deus oi 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 boludo oi escolta escuta Bota a Believer aí, demorou, mano Você que manda, parceiro Brincadeira, agora eu vou por mesmo